Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otávio BCZ, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de opinião aqui no canal da Games Academy e hoje a gente vai conversar a respeito das mudanças aí nos times brasileiros para essa temporada de 2017, mais precisamente da SK Gaming e da Immortals. Você não viu, o Phelps foi finalmente anunciado aí na line-up da SK, enquanto o FNX vai substituir o Phelps na Immortals. Inclusive esse anúncio que demorou bastante para sair, as duas organizações, tanto a SK quanto a Immortals, estavam ali em negociação, demorou demais. Finalmente fecharam um acordo comum para ambas as equipes e aí sim, agora eles conseguiram finalmente anunciar essas mudanças. Bom, como eu sempre faço aqui nos vídeos de opinião e nos vídeos de análise aqui no canal da GA, eu vou falar um pouco sobre o time do SK antes das mudanças e qual era a característica do time do SK e aí eu vou falar um pouco sobre o time do SK depois e o que eu estou projetando para o futuro. Mesma coisa para a Immortals. Vamos começar então com a SK. A SK no ano de 2016 foi simplesmente sensacional. A gente teve eles representando internacionalmente o Brasil em diversos campeonatos e nesses diversos campeonatos eu selecionei os 17 mais importantes. Então assim, os 17 campeonatos internacionais de grande relevância. E meu, eu acabei levantando uma estatística que para mim é impressionante. Dos 17 campeonatos que eles jogaram, assim, bem relevantes, eles ficaram em 15 deles no top 4. Ou seja, em 15 campeonatos a gente teve os brasileiros pelo menos jogando até a semifinal. Que é assim, é um absurdo, é uma estatística muito boa. Campeonatos que eles ficaram em primeiro lugar, assim, que a gente tem que destacar, obviamente, no ano de 2016 foram os seguintes. Foi a ESL Pro League na temporada número 3, né? A Season 3 da ESL Pro League. Também, inclusive, o Code jogou demais. E os dois majors, né? Columbus 2016 e também o ESL One Cologne. Eles ficaram em top 2 também em 6 campeonatos. E nesses top 2 eu posso falar para vocês que foi simplesmente algumas entregadas que a gente já vai falar um pouco sobre a característica do SK. Entre essas, entre aspas, entregadas, a gente teve a EMO Auckland, que foi um campeonato mais recente. A ESL Pro League, temporada de número 4, que foi em São Paulo, aqui no Brasil. A gente teve a ESS Season 1. Katowice, aquele campeonato que teve na Polônia, que inclusive eu fui com o time feminino. Já falei algumas vezes sobre esse campeonato que foi muito importante. Inclusive para a Immortals, que na época era Tempo Storm lá internacionalmente. Então, assim, muitos bons resultados para a equipe da SK em 2016. E muitas pessoas ficaram até assim, meu, mas por que vão tirar o FNX e tudo mais? Como eu já falei, o FNX teve alguns problemas que a gente pode falar de comprometimento. O FNX é um cara sensacional. Ele teve participação nos times campeões brasileiros de CS. Praticamente em todas as suas versões. Todos os times que eram vencedores, o FNX estava no meio. E não foi diferente com o time do SK. Pela primeira vez, obviamente, o SK resolveu tirar o FNX. E já havia acontecido isso com o FNX outras vezes, né? Na época da Kabum. Acho que era até Cade o nome da equipe no qual o FNX foi quicado, né? Então, assim, quando o FNX está no topo, geralmente ele tende a acomodar. E aí ele dá uma baixada no seu nível, né? Dá uma desanimada nos treinos e tudo mais. Esse foi o motivo principal da saída do FNX, né? A gente sempre teve, no time do SK, muito bem definido as duplas, né? O topo, o coldo e o falo em o Fer. E o FNX era justamente aquele jogador clutch, um jogador mais passivo. Ele tinha, assim, alguns lances de highlights, mas nunca era agressivando como o Fer ou o Felps faziam, né? Um lance sempre mais passivo. Tem até um lance que ficou muito na minha cabeça num sanduíche que ele fez na Mirage, né? Que ele fica lá no sanduíche marcando, aí passa vários jogadores, ele pega quatro, assim, em sequência. Então, assim, o FNX sempre foi um jogador clutch, né? De CT também, né? Aquele jogador de rifle mais passivo. E de TR também, ele era um cara que jogava mais nos costinhas e tudo mais. E o Felps? O que o Felps era pra equipe da Immortals? Justamente contrário, um jogador que avançava, um jogador que pegava informação do CT. Ele é meio que o Fer da Immortals, né? O Felps. E, meu, como é que você vai encaixar um jogador de um perfil totalmente diferente do Felps, né? Que é o... do FNX, que é o Felps. Então, assim, como que o Felps vai ter que entrar no time da SK? Bom, a gente com certeza vai ter que ter uma seleção aí. Ou o Fer ou o Felps vão ter que avançar. Os dois simplesmente não dá pra manter num time, né? Principalmente jogando contra equipes grandes como G2, Navi e tudo mais. E eu acredito que, pelo que a gente já viu nos últimos campeonatos, no Major Day League e tudo mais, que o Fer vai dar uma retraída no seu jogo. O Fer é um cara que tá jogando no cenário internacional há bastante tempo e um cara muito experiente. Então, o que eu acredito? O Fer vai dar espaço pro Felps continuar avançando, continuar sendo esse jogador mais agressivo. Enquanto isso, o Felps, ele vai continuar com essa característica mais louca, né? E o Fer vai ser aquele cara que vai assumir umas funções mais passivas. A gente não sabe também como é que vai ser a questão das duplinhas, né? Se o TAC e CODE vão continuar e se o Fallen e Fer vão continuar, né? Porque essas duplas foram formadas justamente devido ao fato do FNX ser um jogador mais solto e mais sozinho. Então, com o Felps, muitas vezes eu acredito que a gente vai ver, por exemplo, o TAC e o Felps junto, ou o Fallen e o Felps junto, pra tentar pegar um pouco de experiência. Eu acho que isso é super válido. Por exemplo, no mapa da Mirage, o Felps sempre deu muito destaque pra região do Janelão, Caminho de Rato, pra região do L. E o FNX era justamente mais pra região do Sanduíche e tudo mais. Então, assim, nesse mapa, por exemplo, da Mirage, eles já vão ter que adaptar. Isso vai valer pra mapas também que são muito relevantes, como Cobblestone, Train, Overpass, que são mapas que o SK joga. E o SK também vai ter que rever a sua Map Pool. Porque o que aconteceu? Em 2016, a gente via eles muito bons, né? Na Train, na Overpass, e muito ruins, entre aspas, gigantescas, nos mapas da Dust2, na Cache e na NUC. Por que ruim, em aspas, gigantescas? Porque foram em períodos. Quando o time da SK se formou, né? E o Taco tinha entrado na equipe, eles começaram vetando a Dust2. Depois de um tempo, eles pararam de vetar a Dust2 e começaram o Fallen vetar Cache. Depois de um tempo, a Cache também começou a embaçar na NUC. Aí eles pararam de vetar a Cache e começaram a vetar a NUC. Então, assim, o SK agora com o Felps vai ter que dar uma olhada de novo, dar uma revisitada no seu Map Pool e escolher um mapa aí pra ser o instaveto deles, né? Porque a gente não sabe se vai continuar a NUC ou se eles vão mudar, né? A característica do time vai se mudar bastante. E uma coisa também que a gente vai ter que ficar esperto foi em mapas como Mirage e Cubble, que eram mapas bons da equipe do SK. Que eram, assim, mapas... Não eram os melhores mapas deles. Os melhores sempre foram Train e Overpass. Mas Mirage e Cubble eram mapas que eram muito bons. Aí eles foram caindo, caindo, caindo. E aí times que eram melhores do que eles, como, por exemplo, Virtus.pro, conseguiram vitórias na Cubble. E em outros mapas, enfim. Aí vai na Face, por exemplo, que ganhou na Mirage. Então, assim, eles vão ter que revisitar todos esses mapas. A gente vai ver essas equipes em ação na liga da ESL Pro League Online, né? Daqui a pouquinho, acredito aí, que é no dia 8. Na verdade, é na madrugada do dia 7 para o dia 8, a 1h20 da manhã. Immortals e SK vão se enfrentar. E, bom, o campeonato grande que a SK vai jogar vai ser a DreamHack Las Vegas em 15 de fevereiro, no qual a gente vai conseguir ver eles pela primeira vez com o Phelps na line-up. Bom, isso é a parte da SK. E a parte da Immortals? A Immortals é um time mais novo. Novo em que quesito, BCZ? O Steel entrou agora. Em idade, eles também são mais inexperientes. E vai entrar um cara, que é o FNX. O cara é um dinossauro do CS. Ele tá aí, acho que se não me engano, o FNX já tem 27 anos, apesar de não parecer. E ele já jogou os principais torneios de CS, né? Começou desde moleque, desde quando ele não alcançava o pé no chão, né? Então, assim, eu acredito que a Immortals vai ganhar muita experiência. Vai ganhar também um cara que tá com sangue nos olhos. O FNX tá fazendo 140 horas de CS direto, daí na Steam. Então, assim, eu acredito que o FNX motivado é um cara muito bom. E a gente já viu ele em ação no qualificatório da Ian Katowice. E ele simplesmente destruiu todos os jogos. Então, assim, eu acho que faltava justamente pra Immortals um jogador experiente. A gente já tem o Boltz e o Steel, que são jogadores que jogaram Major. Inclusive, o Steel já jogou Major e também já ficou aqui no BR um ano. Então, eu acredito que o Steel vai ter essa consciência de saber o bom lado de jogar fora e o mau lado de jogar também sem muito suporte aqui no Brasil. Então, assim, eu acredito que o FNX vai entrar nessa mistura pra adicionar mais experiência pro time da Immortals. E aí sim, a gente precisa de mais consistência, né, do Henrique de AWP. A gente precisa de mais consistência do Luquinhas também fazendo aquela... Essa função que ele faz, que às vezes é meio de lurker. Às vezes é uma função meio de segundo, terceiro cara entrando. Então, eu acredito que vai ser muito bom pra equipe da Immortals também. Eu acho que essas mudanças vão ser boas pros dois times. Eu acredito que pro FNX, se ele tiver com vontade, a Immortals vai conseguir, finalmente, uma vaga de classificação pro Major, que eles ainda não conseguiram. Vão conseguir bons desempenhos em fase de grupos, né. A gente teve na segunda temporada da E-League, a Immortals jogou muito mal. Então, eu acho que falta isso pra equipe da Immortals e acho que é uma grande adição, o FNX, pra line-up. Vejo esses dois times agora representando muito melhor o Brasil lá fora. O que você acha? Deixa aqui embaixo no seu comentário, junto com o seu gostei, se você curtiu esse vídeo. Esse foi o meu vídeo de opinião. Queria agradecer a Games Academy e a Gamers Club pelo espaço e oportunidade. A gente se vê na próxima. Me siga nas redes sociais que estão aqui do lado. Até mais e tchau.